Mais médicos e mais bolsas. 12 mil novas vagas em residência médica serão criadas até 2017, sendo 4 mil nos próximos dois anos. A ideia é oferecer residência a todos os médicos formados no Brasil para obter especialistas em áreas prioritárias como pediatria, radiologia e psiquiatria. O governo também vai investir 42 milhões de reais em bolsas de estudo para alunos que trabalharem no SUS. E para garantir a presença de médicos, dentistas e enfermeiros em municípios onde há deficiência de saúde pública, serão abertas novas vagas para o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica. O edital sai em julho. Outras informações em www.saude.gov.br. Legenda Adriana Zanotto